Olá a todo mundo do mundo, estou eu aqui de volta, pois é, depois de alguns dias ausente aqui do YouTube acabei pegando uma gripe muito forte, fiquei com a voz um pouco zoada, achei melhor poupá-los disso tudo mas agora estou de volta e pra falar de um assunto que pelo visto vocês gostaram que foi o vídeo dos 10 mandamentos, já que foi muito bem avaliado e vocês pediram estou de volta pra falar de um outro filme que eu fui assistir e dessa vez o assunto é Deadpool eu fui assistir, vocês assistiram? Sabe o que eu achei? Roda a vinheta O assunto é o Deadpool, esse filme de herói ou anti-herói, na verdade ainda não sei muito bem como classificá-lo o que eu sei é que esse filme deu o que falar desde a época em que resolveram produzir esse longa, pois é pra quem ainda não assistiu o filme Deadpool, ele é protagonizado pelo Ryan Reynolds pois é, se você não se lembra dele, ele fez aquele filme com a Sandra Bullock à proposta pois é, aquele gato maravilhoso, não lembra? É esse aqui ó pois é, além desse filme, ele já tinha feito outros dois filmes de super-herói o Lanterna Verde, no qual ele era o protagonista e ele fez uma participação também do filme X-Men Origins, do Wolverine no qual ele fez um personagem que ninguém sabe ao certo se aquele personagem era o Deadpool ou se era um outro personagem que a gente tem nada a ver porque nem os fãs conseguiram identificar direito mas tinha muitas características que pareciam ser desse personagem então até acabou causando uma certa decepção entre os fãs e ninguém sabe direito se é ou não é o Deadpool enfim, infelizmente o trabalho do Galan não foi muito bem avaliado nas suas duas últimas aparições como super-herói então todo mundo ficou com o pé atrás se o ator que já tinha falhado duas vezes se na sua terceira tentativa de ser super-herói se ele conseguiria se sair bem e superar tudo isso a verdade é que o Deadpool é um personagem muito controverso em relação aos outros heróis então por isso que acho que as pessoas ficavam na dúvida se iam conseguir trazer esse personagem pra telona por exemplo, nos quadrinhos ele olha na direção do leitor e conversa com ele como fazer isso no filme sem se perder na história? é uma coisa mais ou menos assim tá acontecendo diálogo aqui entre o personagem e o outro do nada ele para tudo fala com você que tá aí do outro lado e volta pra cá sem que a história se perca e todo mundo que tava assistindo fica perdido difícil, né? ele tem um humor sádico ele tem o poder de se regenerar então ele não tem medo de machucar o seu inimigo e nem a machucar a si mesmo ele acredita até mesmo ser imortal então tudo isso, esse poder dele acaba fazendo com que tenha muito sangue no filme diante de todas essas características num personagem sádico, controverso como fazer um filme com tudo isso? a produtora Fox, que é a detentora dos direitos deste filme da Marvel nunca acreditou no projeto foi então que o Ryan e o seu amigo o Wolverine resolveram financiar um projeto de filmagens para convencer a produtora de que o filme daria certo resultado não deu certo mas causou uma certa euforia entre os fãs e foi a partir daí que a produtora resolveu fazer o filme mas as polêmicas de Deadpool não param por aí enquanto o filme ainda era produzido um trabalho de marketing muito forte começou a ser feito para divulgação desse filme um trabalho incrivelmente criativo diga-se de passagem primeiramente eles anunciaram que o filme teria uma censura de 18 anos o que causou certa estranheza afinal de contas um filme de super herói para 18 anos as crianças não iam poder assistir detalhe, o anúncio de que esse filme teria censura de 18 anos foi feito num programa de televisão no qual o apresentador criticava essa ideia e era então que o próprio Deadpool entrava e matava o apresentador depois disso muitas imagens bizarras foram lançadas nas redes sociais desse herói o fato é que todo esse esforço na divulgação do filme deu certo e o filme superou as expectativas logo na sua estreia bateu vários recordes de bilheteria o que fez com que a Fox já pensasse numa sequência para esse filme é isso aí, vem aí Deadpool 2 mas o que eu achei do filme afinal? bom, o filme é fiel aos quadrinhos diferente do que acho que a maioria dos fãs esperavam o filme tem sim muito sangue e cenas que talvez sejam um pouco difíceis de explicar para crianças eu não sou de dar spoiler então eu acho que você devia ir assistir antes ou conversar com alguma outra pessoa que já tenha assistido para ver se é recomendável levar ou não o seu filho mas se você quiser ir assistir sozinho também fique tranquilo, a diversão é garantida apesar das cenas fortes com certeza é o filme de super herói mais divertido que você já assistiu tem brincadeiras de sobra que satirizam inclusive outros filmes de heróis e fique tranquilo, mesmo que você não tenha assistido você vai conseguir entender e se divertir com tudo isso o Ryan com certeza se redimiu dos seus outros trabalhos como super herói e superou as expectativas outra coisa importante quando você for assistir preste atenção no filme inteiro do começo ao fim e como já é meio de praxe em todos os filmes da Marvel assista até o final, mesmo depois dos créditos porque tem uma historinha depois é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de avaliar se não está inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas novidades é isso aí, valeu, tchau